Eu tava escutando uma pregação sobre ansiedade e a pessoa, ela me abriu os olhos de uma forma, que ela falou assim, gente, a primeira coisa é, a gente precisa ter a nossa identidade firmada, você tem que saber quem você é, pra identidade não, pra ansiedade não vir. Então quem você é? Você é filho amado. Cara, se você é filho amado, por exemplo, eu, com os meus filhos, não tem porquê eles ficarem ansiosos, porque eu tô tomando conta deles, né? E quando eles têm essa confiança, eles não têm ansiedade. Então é a gente entender isso, a gente tem que entender quem tá tomando conta da gente, quem a gente é, sua filha amada, se é amado, ele não vai deixar faltar nada, sabe? A gente tem que entender isso. E a segunda coisa que ela falou também muito, que eu achei muito legal é, quem você quer agradar? Muito bom. Quem você quer agradar? Você tem isso na sua cabeça. Ela até brincou com coisa de celular. Ela falou, aí você entra numa rede social e aí tem duas curtidas. Cara, Deus, quando você abre o olho, Deus tá te dando 10 milhões de curtidas. Realiza, não sei o que. E ela, enfim. E é muito legal isso, porque realmente, quem você tá querendo, pra que você tá ansioso? Quem você tá querendo agradar? É a gente pensar nessas coisas também, que vão modificando os nossos pensamentos. É verdade. E você falar sobre identidade, me lembrou que eu tô fazendo um plano de leitura, né? Da Bíblia. E eu tô lendo Gênesis. E esses dias, essa semana, eu tava lendo a passagem de Jacó, que ele briga com o anjo pela bênção dele. Sim. E ele só consegue a bênção depois que o anjo pergunta pra ele, mas qual o seu nome? Aí ele responde, Jacó. Nesse momento, ele entendeu quem ele era. E aí o anjo fala, não, eu vou trocar o seu nome. O seu nome é Israel. Ele tá dando uma nova identidade pra ele, que é quando a bênção vem. Então, a gente, às vezes, fica muito ansioso, querendo alguma coisa, querendo que aconteça no nosso tempo, no nosso crônus. Porque o crônus é diferente do kairós de Deus, né? Do tempo de Deus. E quando a gente entende isso, muita coisa muda. Muita coisa mudou na minha cabeça. Entender que o tempo do Senhor é o tempo dele e que o nosso é o nosso tempo. E a gente fica ansioso, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso crônus. E o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe que você ainda precisa ser aperfeiçoado. Ele sabe que você não tá pronto pra receber a sua bênção. Então, a gente tem que aprender a confiar em Deus. Aprender a se deixar ser transformado. A deixar a sua identidade ser mudada. Sabe? O seu caráter, a sua personalidade ser transformada. Sabe? Pra quem o Senhor te criou pra ser. Porque só Ele sabe o que Ele te criou pra ser. Então, se você se deixa ser transformado, a sua bênção vem. A gente tem que brigar pela nossa bênção. O reino de Deus, ele é tomado por força, né? E quando a gente briga, a gente luta pela nossa bênção, a gente recebe. E quando a gente tá guerreando, a gente tá se deixando ser transformado. A gente tá deixando toda a nossa vulnerabilidade. A gente tá vulnerável, né? A gente tá deixando tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amarra. E trocando por uma identidade nova, sabe? Trocando de nome. Eu, depois que eu li essa passagem, eu comecei a fazer uma oração e a pedir pro Senhor trocar o meu nome. Eu falo, Senhor, eu quero um nome novo. Eu quero ser trocada. Eu quero a minha identidade trocada. Eu quero a minha bênção. Amém, amiga. E você tá falando do tempo. Eu tô lendo também um plano da Bíblia. Inclusive, leiam, gente. Tenham um plano de leitura. E aí, eu tava lendo a história de José. E eu amo a história de José. E, gente, José, ele foi muito injustiçado por muito tempo, né? A mulher de Potifar veio atrás dele. Ele não quis. Aí, ela falou dele. Ele foi mandado pra prisão. Aí, na prisão, ele decifrou os sonhos do copeiro e tal. Falou, olha, não se esqueça de mim. Fale de mim. Eu fui preso injustamente. O cara fez o quê? Esqueceu. Ou seja, os homens, muitas vezes, vão esquecer de te honrar. Você vai se decepcionar com os homens. Aí, fala na Bíblia. Depois de dois anos que ele ficou na prisão, aí o rei, o faraó, né? Teve um sonho e ninguém conseguia decifrar. E aí, chamaram ele. Então, assim, quanto tempo esse cara ficou sendo moldado por Deus, sofrendo, achando que tudo tinha sido acabado. É o que a Bru falou. Você, no nosso processo, Deus tá aperfeiçoando, aperfeiçoando. José, ele foi tão lapidado, tão aperfeiçoado, até que ele teve naquela posição, né? Pra orquestrar ali o Egito e todas as coisas que estavam acontecendo. Então, a gente tem que entender o tempo de Deus. E o que a Bru falou do Kairos e do Cronos, acho que muita gente não deve saber o que é isso. O Cronos é o nosso tempo. É, tipo, o Cronos é o nosso tempo. Então, passado, presente, futuro, né? O nosso tempo, o ano, um ano, dois anos, três anos. O Kairos é o tempo da eternidade. É o tempo de Deus. Então, a gente não consegue contar. Então, tipo, nossa, dez anos é muito tempo? No nosso tempo pode ser. Mas no Kairos, que é o tempo de Deus, pode ser um dia. Então, essa relação não existe pra Deus. Existe pra nós que estamos aqui nessa terra, entendeu? É. Muito bom esse trecho, né? Você não imagina como tá o episódio inteiro. Então, clica aqui pra você assistir. E não esquece de se inscrever e deixar seu like.